Saúde, mais saúde, precisamos quanto mais, melhor, né? E esse fim de semana, no domingo, eu fui perambular na Avenida Getúlio Vargas, levei as cria para andar de bicicleta, de motocon, solão lascado, tinha um rim imenso lá, inflável, né? E o povo entregando panfletos, fazendo uma conscientização. E essa semana é a Semana Mundial do Rim e amanhã o Dia Mundial do Rim, dia 14. Hoje, dia 13, é aniversário do TIM. Amanhã é dia do rim. A data, ela é um motivo a mais que a sociedade de nefrologia, o nome da especialidade médica que cuida dos rins é nefrologia. O objetivo é orientar o povo a cuidar bem, né? Porque cuidando do rim, meu amigo, você não deixa atrapalhar uma série de questões no teu organismo. Solta a reportagem. Não é difícil encontrar quem já teve, sofreu e não quer mais saber das terríveis dores. Eu tenho problema de rim no rim, pedra no rim. O senhor já teve? Já teve, doutor. Tem um médico aqui que me cuida. Também é fácil encontrar aqueles que, por causa de um outro problema de saúde, preferem a prevenção, para não ter que viver mais um drama. Temos diabetes. E aí tem que ter um cuidado especial? Uma dieta especial. E essa dieta preserva os rins? Preserva também, né? Tem que ter pouco sal. Tem que ter pouco sal? Pouco sal. E o senhor, assim, toma algum cuidado específico para os rins? Não. Sal, refrigerante... Está muito bom me ouvir. Outras coisas não estão muito mais ouvir, não está bom. Nessa semana, é comemorado o Dia Mundial do Rim. A estimativa é de que 850 milhões de pessoas no planeta sofram por causa das doenças renais. A data é um lembrete importante, de que a prevenção é o método mais eficaz para evitá-las. Tomar bastante água, evitar alimentos salgados, evitar também comidas muito carregadas, enfim, são algumas dicas dos especialistas para evitar problemas nos rins. Isso significa, na prática, a adoção de um estilo de vida mais saudável. E isso inclui também fazer atividade física, que sempre faz bem para a saúde. Já teve algum problema de rin ou não? Não, nunca tive. Toma algum tipo de cuidado para não ter? Sim, procuro me alimentar bem, tomar bastante líquido, fazer exercício... Evitar sal? Evitar sal, principalmente. Tem que cuidar, né? É, uma comida bem saudável. A Lúcia não fez nada disso. Ela conta que a rotina corrida e o sedentarismo foram as causas principais que a conduziram a um silencioso e perigoso diagnóstico. No comecinho desse ano, a cerimonialista teve que correr para o hospital. Era um domingo, eu acordei mais ou menos umas sete da manhã, fui tentar ir no banheiro. Com a hora que eu fiquei de pé, eu já senti uma dor muito forte do lado esquerdo. Eu falei, mas não era tão embaixo, era entre embaixo e aqui em cima. Mais ou menos no meio das costas. E eu não conseguia ficar nem de pé e nem sentada. Fui tentar urinar, não conseguia. Era uma dor insuportável. Eu falei para o meu marido, me leva para o hospital. E ele assustou porque eu sou uma pessoa que eu não peço para ir em médico. Aí ele falou, meu Deus, vamos correr porque ela não pede para ir no médico. Chegando lá, como é que foi? Cheguei lá, o plantonista falou, ah, deve ser uma infecção urinária. Já queria passar antibiótico. Aí me colocou num leito, eu não consegui ficar deitada. Fiquei sentada. Até que o exame de imagem foi conclusivo. Cálculos ou pedras nos dois rins. A cirurgia, naquele momento, era a única saída. Surpreendeu, porque ele era 0,6 por 0,6 e ele quebrou, retirou e me colocou um catéter. Eu fiquei um mês com esse catéter para poder retirar a outra pedra que estava lá. Tentar retirar. Ela ainda não está completamente livre do problema. Por hora, os médicos recomendaram que só uma mudança total no estilo de vida poderia ajudá-la. Um dos novos hábitos é beber muita água todos os dias. A nova rotina, ela diz, será seguida à risca para não mais passar por aqueles dolorosos momentos. Olha, eu já tive filho. E quando eu tive, eu cheguei a travar as pernas. Eu vou falar que é uma dor muito semelhante à dor do parto. Ela é insuportável, porque a gente não consegue ficar nem de pé, nem sentada, nem de lado. É horrível. E fora a dor, é uma náusea. Vem uma náusea junto, ela é tão forte, a sensação que você tem que você vai desmaiar. Não é de... O Alexandre Colim com o André Cremonês, né? Participaram dessa cobertura aí, conhecendo essa senhora e conversando com outras pessoas a respeito dos rins. Rins. Cuidados com os rins. Está escrito os ruins aí na tarde. Tira essa tarde aí que está errada. Doutor André Lopes, ele é médico nefrologista. Vai ser a entrevista mais rápida do Brasil. É só beber água, acabou? Mais ou menos isso. Então, uma boa tarde ao doutor André que esteve aqui. Não é só isso, né doutor? Obrigado por atender ao nosso convite. Ele veio aqui para nos explicar ainda mais sobre prevenção e de repente também sintomas que precisamos prestar atenção. Além da água, doutor, o que eu preciso ter como hábitos para que meus rins por toda a vida não me dêem trabalho? Acho que o mais importante é controlar as principais doenças que levam a problemas renais mais graves, né? Que a gente considera como os fatores de risco, né? Principalmente a hipertensão arterial e o diabetes, que são as doenças que levam a insuficiência renal grave, necessidade de transplante e diálise. Elas somam quase 80% dos casos que a gente vê. Açúcar e sal também são vilões. Exatamente. O sal é o grande vilão e o açúcar é o impaciente diabético. Então, além de beber muita água, tem que ter o hábito de comer pouco sal, evitar exagero de carboidratos, praticar atividade física e ter uma dieta mais saudável possível. Dieta saudável, né? Resumindo, não só para os rins, será favorável a todo o funcionamento do organismo, né doutor? Sim, com certeza. É lógico que existem outras doenças que são hereditárias, familiares, como as doenças policísticas, as doenças glomerulares hereditárias ou não hereditárias, que daí não tem relação com esses fatores de risco. Mas que doença? Se o senhor me falar que eu tenho isso, eu já vou procurar a funerária. Glomégulo, como é que é o nome? As famosas nefrites. Nefrites, são infecções. Não, não. É uma inflamação que acontece de uma forma autoimune no rim, que requerem tratamentos específicos. É lógico que para prevenir isso, tem também que ter um estilo de vida saudável e comer pouco sal. Mas as doenças, as nefrites, as doenças policísticas renais, elas dependem do acompanhamento rigoroso com o nefrologista. Nós tivemos um caso que nós acompanhamos bastante no fim do ano passado, foi de um colega, o Ricardo, jornalista. Ele teve um pico de pressão e os rins dele pifaram. Já teve que ficar preso a uma máquina de... Sim, eu conheço o Ricardo. Conheço o Ricardo. Conheço o Ricardo. Passou por um perrengue danado, ficou lá enclausurado no hospital. O Ricardo teve, ele ficou internado algumas semanas esperando vaga para diárias. Graças a Deus ele está super bem. E ele foi, ele é uma prova disso, ele teve uma doença muito silenciosa, que levou a insuficiência renal grave terminal, que a gente chama de estadio 5, e a necessidade de diálise. Os rins pararam? Pararam. Agora ele está sendo estudado para um possível transplante num futuro próximo. O senhor disse doença silenciosa, mas não tem um sussurrozinho, como por exemplo a hipertensão? Olha, pessoa que tem a pressão, que tem o problema de diabetes, precisa cuidar e frequentemente fazer exames? As doenças renais normalmente são acompanhadas de hipertensão. Então tem que estar sempre de olho na pressão, tá? Mas a doença renal, ela é... A hipertensão, propriamente dita, não costuma dar sintoma. Então o paciente tem que ter o hábito de estar sempre aferindo a pressão, porque a doença renal, ela só dá sintoma numa fase muito avançada, que começa a aparecer em edema, que é o inchaço, né? É uma hipertensão mais grave, náusea, vômitos e assim por diante. Então o paciente hipertenso tem que estar sempre pedindo para o seu cardiologista, o seu clínico fazer um exame de creatinina, de urina 1, para exatamente ter um diagnóstico precoce, uma prevenção secundária mais rápida. E o paciente não hipertenso tem o hábito também de vez em quando dar uma olhadinha na pressão. E independente de ser hipertenso ou não, ter muito cuidado com o sal. A partir de quantos anos a gente tem um marco que podemos dizer assim, a preocupação precisa fazer... Preocupação, a prevenção, tanto de homens quanto mulheres, a partir de que idade começar a observar a pressão arterial, passar por esses exames de checagem com os... Se for um paciente rígido, sem história familiar, sem diabetes e hipertensão, a gente recomenda aos adultos jovens terem o hábito de procurar passar por um médico anualmente. Então depois dos 30 anos. Agora é claro, se tiver uma história familiar de doença renal, ou mesmo de hipertensão, né? Daí tem que ser uma coisa mais precoce, né? Uma coisa tornando-se adulto de uma forma mais precoce. É lógico que até em crianças tem situações que eu falo para os meus pacientes fazendo a prevenção nos filhos, quando são doenças genéticas conhecidas. A clássica é a doença policística do adulto, que os rins são substituídos por cícios. Daí a gente começa a prevenção desde a infância. Mas de uma maneira geral, quem não tem história familiar, aos 30 anos a gente recomenda que tenha, pelo menos, aferição de pressão arterial. Doutor André, um paulistano que assumiu a caipirice, não quer abortar para a capital nem a Paula, né? Obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, nos trazendo informações aí fundamentais para os cuidados com os rins. Amanhã é o dia do rim!